Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Foi inaugurado hoje em Brasília o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional. Ao todo, serão instaladas cinco unidades regionais no país, interligadas ao Centro em Funcionamento em Brasília. A ideia é unificar as ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de armas e drogas por regiões e integrar agentes de segurança pública. A região Nordeste já conta com o Centro Integrado de Inteligência, que, segundo o Ministério da Justiça, foi um importante instrumento para tirar o Ceará da recente crise de segurança pública. Na próxima semana, começa a funcionar a unidade da região Sul. Já o Centro do Norte do país deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano. O dia do diplomata é 20 de abril, mas hoje uma formatura de alunos do Instituto Rio Branco marcou a data e o presidente Jair Bolsonaro participou. No discurso, pediu aos futuros diplomatas que trabalhem em defesa da democracia e da liberdade. Trabalhe por um Brasil aberto aos grandes fluxos econômicos. Um Brasil capaz de conectar-se aos grandes centros tecnológicos, de atrair investimentos e de abrir mercados. Trabalhe para defender a democracia e a liberdade em nossa região e no mundo. Amanhã é o dia D da campanha contra a gripe. Os postos estarão abertos em todo o Brasil. O repórter Marcelo Castilho tem outras informações para a gente, direto do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde pretende imunizar 59 milhões e meio de pessoas durante a campanha de vacinação contra a gripe, que termina no próximo dia 31 de maio. Desse contingente, cerca de 47 milhões são idosos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos, profissionais da área de saúde, professoras das redes pública e particular, além de povos indígenas, gestantes e recém-nascidos com até 45 dias de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, desse contingente, cerca de 21% já foi vacinado, o que dá mais ou menos 10 milhões de pessoas. Para a campanha deste ano, que teve início no dia 10 de abril, foram mobilizados 48 mil postos de vacinação e 196 mil pessoas para o atendimento à população. E esse ano, o Brasil completa 20 anos de campanhas nacionais de vacinação contra a gripe, promovidas pelo Ministério da Saúde. Falando em Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta participa logo mais às 6h30 da tarde no Cristo Redentor de um evento para a mobilização do dia D de vacinação contra a gripe, que acontece neste sábado em todo o país. O ministro vai acender uma iluminação especial para o Cristo Redentor. E o local não foi escolhido à toa. Uma das sete maravilhas modernas do mundo, cartão postal do Brasil, o Cristo recebe milhares de turistas todos os anos. E o local do evento serviu exatamente para ressaltar a importância de uma campanha de imunização. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto